Estou informando ao Estado que nesse momento saí de uma reunião de trabalho com o ministro Lobão, na qual foi confirmada a proposição de um leilão, a menos cinco é chamado, para o aproveitamento de energia térmica produzida pelo carvão, no segundo semestre, para a construção de usinas que estejam aptas a fornecer energia a partir de 2018, para o sistema integrado do país. É muito importante essa notícia para o Rio Grande do Sul. Obviamente nós temos que ter todos os cuidados ambientais, mas é muito importante que nós somos um dos maiores depósitos de carvão, de carvão para a produção de energia térmica do país. É uma boa notícia para o Rio Grande e nós vamos empenhar para que se consolide no Rio Grande do Sul investimentos nesse sentido.